O jogo é bom, acho que é mais importante ainda do que os três pontos, claro que sempre é mais importante os três pontos, mas é o componente moral do jogo. Jogar com essas equipes, Jaraguá, Concórdia, Blumenau, acho que são equipes que vão decidir o título, esperamos que nós também estejamos na final. Então é importante ganhar e ganhar bem assim de 7x1 também dá moral para a equipe lá na frente. Próximo jogo agora já tentando buscar a liderança. Buscando a liderança, Jaraguá deu uma tropeçada e então nós temos que fazer a nossa parte lá em Chapecó e depois no clássico já convocando todos os nossos torcedores, que é um jogo diferente, é um jogo importante e nós queremos assumir a liderança para trazer as finais aqui para casa. Então cara, a gente sabia que era um jogo importantíssimo, uma equipe que concorda, que é uma equipe qualificada, uma equipe que joga a Liga Nacional também, como a gente. Sabia que tinha que entrar concentrado do início ao fim, que não podia dar nenhuma, vamos dizer assim, na gíria, nenhuma bobeira, né? Que a equipe deles tem uma qualidade a mais, né? E a gente entrou concentrado do início ao fim, marcamos muito bem. Felizmente eu tive uma noite inspirada aí e consegui ajudar a equipe, com um gol ainda. Liderança agora da equipe. Então é, liderança agora, conseguimos chegar, ultrapassar Jaraguá, né? O que a gente queria aí, com um jogo a mais, mas a gente ainda enfrenta eles aqui, né? Isso é um fator possível para nós, a gente podendo ganhar deles e ficar de vez na primeira posição, que a gente quer terminar esse retorno na primeira posição para depois jogar os mata-matas aqui em Joinville, nas segundas partidas. E aí Abertura